Precisamos falar sobre bomba d'água do motor, a tradicional mecânica, as elétricas auxiliares como essas aqui da Pierburg e até mesmo a bomba principal elétrica. Eu estou aqui com duas bombas elétricas auxiliares, mas qual é o trabalho delas? Olha, alguns circuitos como o de válvula EGR, de trocador térmico, turbocompressores, sistemas internos do habitáculo de circulação de água, todo projeto que precisa de um auxílio na circulação, diferente apenas dos veículos antigos, que a gente tinha uma única bomba e a água circulava por todo o sistema. Essa aqui, por exemplo, é uma bomba original da Amarok, a marca é Pierburg. Reposição, claro, aplica a Pierburg de novo, porque você tem a garantia da qualidade do componente, durabilidade e eficiência. Tudo que o motor não precisa ou qualquer outro sistema é de falha na circulação de água, não é mesmo? E é claro que eu vou desmontar uma bomba para a gente ver como que é por dentro. Nesse caso aqui, uma bomba Pierburg, item original, que atende Audi e Volkswagen. Então vamos à desmontagem dessa bomba zerada aqui da Pierburg. Vamos tirar aqui os parafusinhos. Como eu gosto de desmontar os componentes para vocês, não é verdade? Aqui nós temos uma motobomba, um motor elétrico tocando aqui as palhetas, que promove o fluxo do líquido refrigerante. Bomba que vai levar o líquido de arrefecimento até um tubo compressor de um mal de Volkswagen. No vídeo a gente está vendo uma bomba de uma Amarok que leva o líquido de arrefecimento até a EGR. E também a gente vê a bomba que vai em cima do paralama da Amarok, levando o líquido de arrefecimento até o Restos, o sistema de circulação de água ali do painel do veículo, para você levar ar quente, ter ar quente mesmo com o veículo parado, ou até mesmo a bomba pode entrar em circulação para auxiliar na refrigeração do próprio motor, levando água para baixo do painel. Lá tem um radiador também. Este motor elétrico aqui usa tecnologia Brushless, não tem escovas. A alimentação é por PWM. Ela é uma bomba de primeira geração. Você identifica que é de primeira geração, vendo que ela usa dois terminais apenas aqui de contatos elétricos. Muitas bombas, inclusive, trazem um sensor. Quando você não percebe a presença do líquido de arrefecimento, essa bomba não é ativada. Para você testar ela, você vai precisar mergulhar a bomba ali num tanque de água, num balde, num recipiente, para que o sensor seja ativado e a bomba entre em funcionamento, tá? E é claro que eu vou alimentar esse motor elétrico para vocês verem aqui as palhetas girando. Lembrem, PWM, mas como eu tenho uma fonte aqui de bancada, eu vou trabalhar a corrente, ó. Liguei, começou a girar, vou desligar. Aí, que bacana. Assim, em várias gerações, a unidade de comando poderia trabalhar a velocidade do líquido de arrefecimento, até mesmo economizando energia. Lembrando que sistemas elétricos são muito bons, por quê? Porque você não precisa ter aquele ciclo de água, aquela força desnecessária sendo consumida. Você só aciona quando realmente é necessário. Isso é muito bacana. E eu tenho uma bomba aqui também da X6, para mostrar para vocês que ela tem três terminais. Olha só. Aqui, ó. Três terminais em vez de apenas dois. Por quê? Essa aqui é uma bomba de segunda geração. Ela já trabalha com uma linha de comunicação, uma com, uma rede LIM. Você vai, informações, volta, informações ou ordens. E aí você pode ter até mesmo uma movimentação, uma rotação diferente. Ou a bomba informal, a unidade de comando, se ela está girando. Para vários modelos de carros que nós temos pelo mundo, tem muita tecnologia. Bomba auxiliar, bomba principal, mecânica ou elétrica, precisa de aditivação correta do produto químico que é solicitado por cada fabricante. Não erre, porque as bombas são desenvolvidas, testadas, levando em conta o projeto original do carro. Colocou um produto químico diferente do aditivo recomendado solicitado pelo fabricante? A durabilidade do motor de vários componentes, como trocador de calor, trocador térmico, radiador, podem sofrer corrosão. A Maroc, por exemplo, a gente sabe que o trocador de calor fura. Pode ir seco e babando em cima do aditivo. Radiador que fura, trocador de calor de transmissão automática, trocador de calor de óleo. Aditivo ruim, você pode ter um dano prematuro. Todos esses componentes e até mesmo nas bombas auxiliares ou bombas d'água ou de líquido de arrefecimento principais. E todos os mecânicos já sabem. Pensou em qualidade? Pensou em Pierre Bourke. Quem nunca pegou um barulho no sistema de arrefecimento, parece que tem bolhas de ar estourando dentro das bombas elétricas, você escuta uma espécie de cavitação, um ruído chato pra caramba. E a dica é você abastecer o líquido do sistema de arrefecimento através de uma ferramenta que gera vácuo. Isso mesmo, já tem equipamento no mercado pra você fazer aplicação no líquido de arrefecimento com vácuo, evitando bolhas no sistema. Tem veículos até ali V8, que tem sangradores na parte de cima. E você sangra, 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 você funciona o carro, você escuta aquela explosão de bolhas dentro do painel do carro, ali na mangueira, no radiador, parece que o radiador vai querer voar um pedaço. E é só você fazer a aplicação do líquido através de vácuo. E aí você também não vai ter aquele sintoma de bolhas de ar cavitando na bomba. Tem gente que troca a bomba à toa, só por causa do barulho. E é só ar no sistema. Agora, o pulo do gato tá no aditivo do líquido de arrefecimento, que é a mistura de um aditivo mais a água desmineralizada na proporção indicada no manual do carro. Se você acertar na aditivação, no tempo, na manutenção, dificilmente uma bomba dessa vai quebrar. Meus amigos reparadores sabem, não adianta nada você colocar uma peça de qualidade inferior. Infelizmente, tem até peça falsificada no mercado. E é isso aí, tecnologia. A gente já sabe, pier, burg, durabilidade, aditivação, diagnóstico errado, cavitação. Gostou? Dá um like, compartilha, ajuda bastante, viu? E a gente se vê na próxima dica. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma